Oi, bom dia, bom dia, bom dia, dia! Hoje é o grande dia! Dia que finalmente vai atualizar o PKXD e vai chegar a atualização de Natal! É, eu tô metade triste porque a atualização de Halloween vai embora. Mas também tô metade muito alegre porque logo, logo a gente vai descobrir como vai ser a atualização de Natal. Deixa eu acordar a minha raposinha dorminhoca aqui. Meu Deus, olha só, gente! Eu tenho um pouco de dó acordar você, né? Você tá num soninho tão bom, mas hoje é o grande dia, você tem que me acompanhar. Isso! Tá com fome? Tá com fome? Aproveita e faça um lanchinho. Eu tenho certeza que você vai precisar de muita energia porque eu vou sair correndo por esse PKXD todo pra ver tudo, tudo, tudo o que mudou com a chegada do Natal. Então enquanto você aí se estica, se espreguiça e tira toda essa preguiça, eu vou trocar de roupa, né? Afinal de contas, eu preciso estar bem vestido para conhecer o Natal. Vamos então colocar a roupitia do dia. Depois eu já vou fazer um lanchinho. Assim eu também vou ficar com muita energia. Cadê a minha coroa? A coroa tá aqui. Cadê a minha mochila? Não, né? Agora primeiro vai ser o tênis. E agora sim. Cadê minha mochila? 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 Tá bem? Aqui. Pronto! Agora sim! Bom, vou fazer um lanchinho. Ah, a raposinha tá com sede. Volta aqui, raposinha. Volta aqui, raposinha. Pronto! Agora sim! Ai, que delícia, né? Uma aguinha bem fresquinha. Pronto! Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui na contagem. Ver se já está chegando a hora da atualização. Porque eu acho que pode chegar a qualquer momento. Deixa eu ver aqui no aplicativo. Meu Deus! Tá quase na hora! Tá quase na hora, raposinha! A gente vai se atrasar. Eu quero ver de pertinho a hora que tudo mudar. Então vamos, vamos, vamos que eu vou fazer um lanchinho. Nossa, a turma tá chegando aqui em casa. Deixa eu aproveitar aqui, já fazer um lanchinho. Já sei. Vou comer um hambúrguer. Hum, isso vai cair bem. Vai me dar muita energia. Hum, tava delicioso. Agora eu vou tomar um nescau da minha geladeira. Hum, geladinho do jeito que eu gosto. Vamos ver se eu vou ganhar um bolo ou um sorvete. Um bolo perfeito! Hum, tava muito bom. Vamos, raposinha! Vamos! A gente não pode se atrasar. Logo, logo vai atualizar e tudo vai estar coberto de neve. Ai, meu Deus! Que frio na barriga. Vamos correndo, vamos correndo. Pera aí! Que bagunça! Aqui está a minha casa! Meu Deus! Eu preciso organizar isso, né? Afinal de contas, depois da festa, eu nunca mais arrumei. É, é, é. Eu preciso realmente arrumar isso. Nossa, tem até um armário aqui. Tá bom, tá bom. Depois eu faço isso. Até porque quando chegar a atualização de Natal, eu vou colocar todos os móveis natalinos, né? Então, com certeza, eu vou dar uma repaginada aqui em casa. Agora sim, vamos correndo, vamos correndo. Eu acho que já está quase na hora. Ai, eu vou sentir saudade de você, armário de vassouras. Também vou sentir saudade de você, bruxinha. E de você também, Frankenstein. Vou sentir saudade de tudo, tudo, tudo que eu estou vendo agora com a atualização de Halloween. Mas como a Natal vai chegar, como a Natal vai chegar, eu também vou ficar muito feliz com a nova atualização. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se já está na hora. Meu Deus, meu Deus! Falta pouquíssimo tempo. Eu tenho que correr, eu tenho que correr. Vamos, vamos, raposinha de fogo, vamos. A gente precisa correr logo, porque eu tenho que dar tchau para o robozão também. Esse robozão de Frankenstein, sério, eu vou ficar com muita saudade dele. Ai, raposinha, agora não é a hora de dormir. Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Ai, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Deixa eu ver agora aqui, que eu estou chegando. Quanto tempo falta para a atualização chegar? Vamos ver aqui no aplicativo. Vai ser agora, vai atualizar, vai atualizar. Gente, voltou para o aniversário. Não acredito. Olha aqui o confete. Eu não acredito acontecer um bug muito estranho. Como assim? Como assim? Era para ter ido para a atualização de Natal. Mas alguma coisa fez eu voltar para a atualização de aniversário. Pô, já que não tem jeito, né? Vamos comemorar. Eu não posso acreditar que eu vou poder comer esse bolo delicioso de novo. O amigo da unça não vai nem acreditar nisso. Deixa eu pegar lá um super pulo, né? Afinal de contas, eu preciso pular bem alto para pegar esse bolo. Ai, que delícia. Como eu estava com saudade desse bolo. Esse bolo está delicioso. Eu vou comer outro pedaço. O quê? Eu estou aqui no meu quarto? Não, eu não acredito. Eu não acredito que isso não passou de um sonho. Ah, não, não, não pode ser. Mas foi tão real. Eu senti até o gostinho do bolo de chocolate. Raposinha, raposinha. Vamos, vamos. A gente está na atualização. De aniversário não está. Ai, ela está dormindo. Eu não acredito. Não, não. Isso foi muito real. Pera, pera. Eu vou ter que ver com os meus próprios olhos. Deixa eu sair aqui. E deixa eu ver. Está tudo no Halloween ainda. Ai, será que isso está acontecendo só comigo? De tanto, tanto, tanto. Porque eu estou pensando na próxima atualização. Eu estou tendo até sonhos. Ou será que isso foi um pesadelo? Bom, pelo que eu estou vendo, eu acordei no meio da noite. Então, eu vou voltar a dormir. Venha, raposinha. Vamos dormir. Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar. A felicidade, o sonho, a alegria, vivem juntos nesse lugar. Se tem magia ou faz de conta, não tem hora pra terminar. Onde a infância dura pra sempre, basta você acreditar. E então... Corre, corre, corre. Vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa. Pule, desce, grite, se agite e se jogue no chão. Tudo é permitido e divertido, se vem do coração. Corre, corre, corre. Vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame seu irmão, seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa. Muita energia positiva vai rolar entre nós. Fique ligadinho no sininho do canal Peter Toys, porque... Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar. A felicidade, o sonho, a alegria, vivem juntos nesse lugar. Se tem magia ou faz de conta, não tem hora pra terminar. Onde a infância dura pra sempre, basta você acreditar. E então... Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa. Pule, desce, grite, se agite e se jogue no chão. Tudo é permitido e divertido, se vem do coração. Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa. Muita energia positiva vai rolar entre nós. Fique ligadinho no sininho do canal Peter Toys. Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa. Pule, desce, grite, se agite e se jogue no chão. Tudo é permitido e divertido, se vem do coração. Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa. Muita energia positiva vai rolar entre nós. Fique ligadinho no sininho do canal Peter Toys. Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar. A felicidade, o sonho, a alegria, vivem juntos nesse lugar.